15 de Piracicaba, já viajou para a decisão da Copa Paulista ou ainda não? Daqui a pouco Edu, daqui a pouco a rapaziada pega a estrada, hoje de manhã encerrando os treinamentos, agora rumo a Marília, rumo em busca da taça de bicampeão da Copa Paulista. O 15 encerrou nesta manhã a preparação para o jogo decisivo de amanhã contra o Marília, segundo o confronto das finais da Copa Paulista. O técnico Kleber Gaúcho comandou um treinamento com portões fechados no estádio Barão de Serra Negra. Os jogadores agora almoçam no clube e na sequência a delegação deixa Piracicaba, rumo ao local da partida. A bola vai rolar neste sábado às 3 da tarde no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal. O Inhoquim que venceu o primeiro jogo por 3 a 1 tem a vantagem de poder perder até por um gol de diferença. Reforçando pelo regulamento não há possibilidade de pênaltis, se o Marília vencer por 2 ou mais gols, o Marília fica com o título porque fez melhor campanha nas fases anteriores. Claro que a gente nem está pensando nisso, boa sorte para o Quinzão, boa viagem, vão forte que a gente está confiante aqui que na volta a bagagem vai estar mais pesada. Queremos o troféu aqui. Vai estar com o troféu, é isso aí, e aí a gente vai curtir e vai mostrar. Grande abraço. Tchau.